Oi gente, eu sou a Preyce, esse aqui é o canal Preyce em Wonderland E eu tô aqui hoje com este cortador de milho pra responder a pergunta E aí, funciona mesmo o Brasil? O que eu mais gosto desse quadro? Poder dividir com vocês as coisas que eu já comprei durante a vida E já usei durante a vida e funcionaram ou não E tem muita coisa legal porque eu adoro lifehacking Isso aqui é uma das coisas que eu comprei há muito tempo Porque eu vi um vídeo todo chique aí Demonstrando daqueles vídeos tipo Polishop que você vê E fica completamente maluca querendo comprar o negócio, sabe? Pois é, eu fico completamente maluca querendo comprar tudo De cadarço de sapato a taça que brilha no escuro Pois bem, eu testei e eu vou mostrar como é E aí, eu fico completamente maluca querendo comprar tudo E aí, eu fico completamente maluca querendo comprar tudo E aí, eu fico completamente maluca querendo comprar tudo E aí, eu fico muito maluca querendo comprar tudo E aí, eu fico muito maluca querendo comprar tudo Funciona com louvor, gente O negócio é muito legal O milho sai todo soltinho, todo bonitinho E ele é diferente de um outro que eu também testei E vou deixar o vídeo aqui Que o milho sai mais grudadinho Os dois são fáceis Tirando que esse aqui no final do milho Eu já não sabia muito como é que eu puxava ele Porque se você puxa ele pela parte que já saiu o milho Ele fica escorregadinho E pela parte de baixo que ainda não tá escorregadinha Não tava dando, não dava muito pra apoiar Porém no final acabou indo Vocês viram que deu certo E o milho ficou o máximo Estou comendo, inclusive Botei manteiga e sal, está aqui Então tá super aprovado Se você quiser o seu já tem lá no FuncionaMesmoBrasil.com.br Me segue nas redes sociais Deixa um super gostei aí Se inscreve no canal se não for inscrito ainda E deixa aqui embaixo sugestões de coisas Que você queria me ver testando Pra saber se funciona mesmo Combinado? Combinado Por hoje é só, gente Beijo, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho